Eu levo o meu canto, o canto dos santos, bondade e verdade me teguirão até o fim. O vitorioso habita em mim, o maior habita em mim, o vitorioso habita em mim, o maior habita em mim, o vitorioso Jesus habita em mim, a vitória não está naquilo que eu vejo, a vitória não está naquilo que eu sinto, a vitória está naquilo que eu creio, a vitória não está naquilo que eu vejo, a vitória não está naquilo que eu sinto, a vitória está naquilo que eu creio. Aleluia! Se levanta o grito de vitória e alegria, eu vivo nele e ele vive em mim, a vitória está em meu interior. O vitorioso habita em mim, o maior habita em mim, o vitorioso Jesus habita em mim, O vitorioso Jesus habita em mim, em meio às provas e tribulações, Se levanta o grito de vitória e alegria, eu vivo nele e ele vive em mim, a vitória está em meu interior. O vitorioso habita em mim, o maior habita em mim, o vitorioso Jesus habita em mim. O vitorioso Jesus habita em mim, habita em mim, habita em mim. O vitorioso Jesus habita em mim, o vitorioso Jesus habita em mim, habita em você, glória a Deus, amém. Eu achei que vocês iam pular, vocês não pularam, então a gente vai cantar mais uma vez, estou brincando, pode sentar. Glória a Deus, pode sentar, Deus é bom. Os irmãos, eu... Pode sentar vocês, obrigado aí pela força. Irmãos, eu estou animado, eu não sei vocês, mas eu creio que será um tempo maravilhoso, como já tem sido desde o começo do culto, amém. A palavra, como o pastor Zé Carlos já disse aqui, a palavra, não sou eu, mas sim a palavra, amém. Às vezes, quando você tem a oportunidade, como eu estou tendo hoje, aliás, falando nisso, se prepare, irmãos, que hoje eu estou aqui e amanhã pode ser você, amém. Eu nunca pensei que um dia eu estivesse aqui, eu nunca pensei que um dia eu estava ministrando a palavra numa igreja, num culto, amém. E Deus está me colocando aqui hoje para servir ao Senhor, para alcançar o coração de vocês com a palavra de Deus. Então se prepara aí, que Deus é bom e o diabo não presta, amém. Eu estava... Tem uma palavra, irmãos, eu vou ler esse versículo, não precisa abrir não. Lá em Mateus 11, 28, que o pastor Zé Carlos já sabe, e eu creio que ninguém lembra, mas só ele. Porque ele tem a Bíblia na cabeça, fala assim, Vinde a mim, todos que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu pedi propositalmente para eles tocarem essa música aqui, para, irmãos, para manifestar a alegria e a energia que nós temos em Deus, a paz, a alegria que nós temos no Senhor, porque é um grupo de música, eles se dedicam, eles ensaiam, eles trabalham, eles servem a Deus com fidelidade, e às vezes a gente está aqui na igreja, a gente não tem noção do que eles passam para estar aqui, servir nosso Senhor. A gente vem, nós temos os nossos problemas, nós temos as nossas dificuldades, nós temos as coisas do dia a dia, eles também têm. E eles vêm aqui, eles chegam cedo, ensaiam, de domingo a gente faz eles chegarem às oito horas da manhã, tem gente que sai de casa cedo, levanta às seis, mas é um sucesso, para virem para cá, para estar adorando nosso Senhor, para mover a igreja no louvor, para fazer com que vocês adorem ao Senhor, levar a igreja à adoração, levar a igreja, o povo de Deus, os irmãos que estão aqui hoje principalmente, a adorarem ao Senhor. Então, foi o momento que eu usei, para justamente, em cima desse versículo, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu não sei o que você fez hoje, eu não sei o que você passou hoje, eu não sei o que você teve na sua vida hoje, mas essa palavra para você, irmãos, já é para você começar, tirar esse cansaço de dentro de você, tirar esse desânimo, tirar essa tristeza talvez, tirar essa angústia que está dentro de você, porque Jesus está te convidando essa noite para dançar, amém? Jesus está te convidando para você se alegrar, e eu sei que já tem sido diferente, desde o começo do culto eu gosto de estar sempre animado, mas hoje eu estou um pouco mais, porque sou eu que estou ministrando, e eu sei que, eu tenho certeza, que ninguém aqui chutou tanta bola que nem eu hoje, ninguém chutou tantas vezes uma bola como eu, que eu trabalho com isso, eu dei muito treino hoje, e hoje eu estou aqui feliz, contente, porque o meu dia foi super produtivo, dei bastante aula, atendi bastante gente, e eu estou aqui feliz, contente, cheio de energia, para deixar Deus usar minha vida para abençoar vocês. Glória a Deus! Então ele fala, vinde a mim todos que está descansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Na mensagem, a partir do versículo 28 do capítulo 11, eu vou ler, não precisa abrir, a minha mensagem, irmãos, tem a ver com esperança no futuro, amém? Eu estou só dando essa introdução, porque é algo que veio de direção para eu começar a administrar. Vocês estão cansados, fala assim, na versão da mensagem, vocês estão cansados, enfastiados de religião, venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida, vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro, caminhem e trabalhem comigo, observem como eu faço, aprendam os ritmos livres da graça, não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais, sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Amém? Em cima disso, irmãos, eu, assim como eu fui convidado para ministrar nessa noite, eu percebi, eu estou aprendendo algo, e isso eu creio que, eu vou desenvolver isso com o tempo, tenho aprendido, mas eu já tinha sido avisado que eu ia ministrar hoje, eu não fui atento, eu fui avisado pelo Espírito, de que eu estaria aqui hoje, e eu, eu não dei atenção, e eu fui avisado hoje também pelo Espírito, que teria alguém aqui nessa noite, que teve uma discussão muito feia com alguém hoje, que brigou com alguém, e essa pessoa teve um desgaste emocional muito grande, passou um momento difícil no dia de hoje, e eu, assim como eu não dei atenção para o Espírito da primeira vez que ele me avisou que eu ia ministrar hoje, antes de eu ser avisado pela minha liderança, eu não quero deixar passar essa oportunidade de orar por você nesse momento, certo? Se não for ninguém, está tudo bem também, se você não quiser levantar a mão, se você não tiver essa liberdade de levantar a mão, mas eu queria aproveitar esse momento para orar por você, para você se identificar, e levantar a sua mão para que eu possa estar orando por você, se não for ninguém, se não é ninguém, está tudo bem também, eu sei que, eu vou continuar ministrando aqui, mas até o final do culto você vai ter a oportunidade ainda, amém? Já que ninguém se manifestou, eu vou continuar aqui. Eu quero começar com uma pergunta, eu nem dei tempo, você quer se manifestar ou não? Eu já falei logo aqui, vou te dar mais uma, é porque se eu ficar aqui o tempo passa, mas eu sei que você vai ter liberdade para até o final do culto se manifestar e me procurar, eu vou estar orando por você, amém? Eu sei que o Espírito Santo é fiel, ele não mente, ele não engana, e eu estou aqui disponível depois, caso você queira me procurar. Então, o tema da minha ministração é sobre esperança no futuro, todos nós temos um futuro, o que todo mundo aqui tem em comum, são as horas do dia, que todo mundo tem as mesmas horas, o futuro, todo mundo tem um futuro aqui, todo mundo aqui, já foi criança um dia, tem aqui os mais jovens, tem aqui os mais maduros, os mais experientes, mas de certo, é certo que todo mundo aqui tem um futuro, e eu sei que cada um aqui ainda pensa no seu futuro, ainda investe tempo investindo no seu futuro, pensando coisas a respeito do seu futuro. E eu quero começar fazendo uma pergunta, em que terra você está pisando? Em que terra você tem colocado os seus pés? Por onde você tem andado? Para para pensar um minuto, um minuto não, três segundos vou dar para vocês, pensem no que vocês têm, aonde vocês têm ido, aonde vocês têm colocado, gastado tempo, investido tempo, às vezes você pensa, eu tenho trabalhado, eu tenho estudado, eu tenho passado o tempo, eu pensei, quando eu estava meditando, eu falei, às vezes a gente fica muito tempo na fila, de banco principalmente, tem banco, faz tempo que eu não entro em um banco, tem isso ainda? Alguém aqui pega a fila de banco ou não? Hoje ninguém mais perde tempo com isso, glória a Deus. Às vezes você perde, você fica muito tempo, você tem ido muito, estado nas redes sociais, no Instagram, quem trabalha com isso, claro, é normal, às vezes você tem, às vezes você está no colégio, você está no refeitório, você está no meio de pessoas, onde fisicamente você tem andado, por onde você tem estado, onde você tem investido o seu tempo para estar. E eu pensando nisso, eu pensei no lugar físico, mas eu comecei a meditar sobre, a respeito dos pensamentos, certo? Fisicamente, ok, está certo, você fisicamente, você se desloca, você vai para um lugar hoje, quem atende cliente, vai num cliente hoje, amanhã vai em outro, quem trabalha em um lugar fixo, um dia, hoje tem o sistema híbrido, vai para o escritório, trabalha em casa, você se desloca, e você está em vários lugares, e aquilo, você, em diversos momentos, por vários momentos, você está em diversos lugares. Então, onde estão os seus pensamentos agora? Onde você tem estado, por exemplo, nesse momento, você está aqui, ou você está pensando nos seus problemas? O crente não mente. Você está aqui, ou você está pensando em algo que você vai fazer, como por exemplo, comer, quando sair daqui? Não está errado, porque, provavelmente muitos vieram direto do serviço, e estão com fome, certo? Sim ou não? Então, é lícito você estar com fome, mas, entendam, assim como eu disse, fisicamente, você pode estar em vários lugares, nesse momento, principalmente agora, você precisa estar aqui, amém? A sua mente, o seu pensamento, você precisa estar focando, o que está acontecendo aqui, certo? Porque, às vezes, nós estamos aqui distraídos, Às vezes, até o cansaço nos distrai, né? Às vezes, quem faz o rema sabe que, quando chega com sono, tem que ficar em pela atrás, né? Mas, no culto, você tem liberdade, para você ficar sentado, ou também, se você quiser, é livre para ir para trás também, enfim. Mas, você tem, às vezes, um desgaste físico, um desgaste emocional, por conta, de você estar em um lugar, e não estar com a sua mente no lugar. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Quando você está em um lugar, e não está prestando atenção, no que está acontecendo ali, você está gastando a sua energia, você está des... Me ajuda com a palavra. Você está desperdiçando a sua energia. Quem falou, dá um... 100 reais para ela. É minha tia, né? Ela me ajudou. Faz um pico, né? Você está desperdiçando a sua energia. Vocês entendem? Eu vou dar um exemplo. Para quem não sabe, para quem não sabe, eu não acabei de falar, eu dou aula, e... Eu percebo, às vezes, quando eu estou na academia, pessoas que vão para a academia, para treinar, para se exercitar, e chegam para fazer o seu exercício, e ficam paradas conversando, e não fazem nada. Ou seja, ela foi para lá, para treinar, para se exercitar, mas o que ela faz, ela encontra um amigo, e começa a conversar. Aí ela faz uma série, e para mais cinco minutos, para conversar. Ou seja, passou uma hora, ela fez dois exercícios, que teria que fazer sete ou oito, ela fez dois. Ou seja, ela desperdiçou o tempo dela, ela gastou o tempo dela, naquilo que não era, o propósito daquele momento. Certo? Aonde eu estou querendo chegar? Vamos lá. Isso, provavelmente, tem nos cansado. Certo? Isso nos cansa. Como eu falei, tira a nossa atenção, nós somos desgastados, ao invés de nós aproveitarmos o momento. Hoje, existe um mal, que tem atacado o povo, não somente o povo de Deus, mas a humanidade, que é a ansiedade, você fica pensando no que você vai fazer, você fica pensando no que, exatamente o exemplo que eu dei, você fica pensando no amanhã, vive o amanhã, excesso de amanhã, e não vive o hoje. Então, você gasta a sua energia, você perde tempo, perde a sua energia, gastando em coisas que talvez, você poderia aproveitar de melhor forma. Então, quando você percebe, começa a perceber isso, você precisa identificar e precisa corrigir. Certo? Por quê? Porque, talvez, isso seja o fator principal que está tirando a sua força, tirando a sua energia, tirando a sua vitalidade. Como eu falei, eu hoje fiquei bastante tempo em pé, fazendo exercício, e eu pulei aqui, como se tivesse levantado da cama agora. Eu estava, estou disposto, não estou condenando ninguém, mas eu estou dizendo que o que eu fiz, porque eu decidi fazer, eu decidi estar aqui. Amém? Eu estou aqui, eu decidi estar aqui, e eu vou viver esse momento intensamente, por quê? Porque eu sei que muitas coisas que nós não vemos estão acontecendo aqui. Certo? Nós estamos sendo influenciados por algo que é eterno, por algo que não é passageiro. estamos sendo influenciados pela poderosa, imutável palavra de Deus. Amém? Por isso que eu celebrei com alegria, junto com vocês, o vitorioso habita em mim, o maior está em mim. Se ele está em mim, se ele está vivendo em mim, por que eu tenho que, lógico, não é errado, irmãos, entendam, mas, provavelmente, você que às vezes passa muito tempo cansado, muito tempo desanimado, muito tempo triste, abatido, perceba, você tem dentro de você algo poderoso, que você não está, que talvez você não está dando tanta importância. É algo que te levanta, é algo que te sustenta, é algo que te dá força e é algo que vai te fazer ter um futuro glorioso. Amém? Você vai esperar no Senhor, você vai confiar no Senhor? Vai. Mas você vai viver a sua vida todos os dias, uma vida, uma novidade de vida, assim como a palavra diz. Amém? Dá um glória a Deus enquanto eu tomo um gole de água. Irmãos, quem pôs essa água aqui foi minha mãe. Glória a Deus. Minha mãe é uma bênção na minha vida. Hoje ela me mandou uma mensagem, um parênteses aqui, me mandou uma mensagem falando, ó, tá vendo mãe? Momento certo, você sabia que eu ia ministrar? Não, né? Ela mandou uma mensagem pra mim e falou assim, ó, você é especial pra mim, filho. E eu respondi pra ela, eu te amo mamãe. Foi ou não foi mãe? Olha que bênção, tá vendo? Eu te amo mãe, olha aí, tá na internet gravado pra sempre, ó. Você é uma bênção na minha vida, principalmente, pôs água aqui pra mim, sucesso. Então, quando a gente, quando a gente percebe essas, tem que ter sensibilidade pra perceber isso, porque na movimentação, né, pastor, olha aí que gosta muito de dizer, vocês estão aí na sua correria, porque a gente tem, é tanta coisa que a gente tem pra fazer no dia a dia, eu, graças a Deus, um dia eu vou ter filho, eu quero ver minha vida mais corrida ainda, eu vejo, às vezes, pais de alunos meus, às vezes, ele fala, nossa, Tiago, esqueci, fica tranquilo, porque tem filho, é trabalho, é escola, é tanta coisa, e a pessoa, às vezes, acaba ficando, não perdida, mas, ela perde um pouco a noção do tempo e esquece, às vezes, de avisar, de dar algum recado, então, a gente tem que perceber, por exemplo, num momento como esse, começar a notar, por que eu tô indo pra igreja e a minha vida não tá mudando? Por que eu tô servindo a Deus e as coisas não estão acontecendo? Por que eu tô, orando e Deus não tá me ouvindo? Por que você começa a perguntar as coisas e, às vezes, isso é perigoso pra você? Você tá deixando de aproveitar momentos como esse, como eu falei, esse momento aqui é fundamental, talvez você pense, nossa, hoje não tem muita gente na igreja, hoje a gente tá aqui praticamente 100, 200 pessoas, lá atrás eu vejo muita gente, eu vejo mais cadeiras ali atrás, Wesley, ajuda esse irmão aí que tá chegando, glória a Deus, e, às vezes, nós estamos, nós temos que estar atentos enquanto a isso, porque é possível que nós estamos perdendo energia com momentos que nós deveríamos estar fazendo coisas e não estamos fazendo, como eu falei, estamos aqui hoje, viva o momento, aproveite e desfrute daquilo que tá acontecendo, teve louvor, teve dízimo, teve oferta, teve oração, teve antes do culto, pastor José Carlos estava orando, são tantas coisas que acontecem em um momento como esse, eu já tive, já tenho irmãos, assim, há um certo tempo, eu me converti, já tem, eu me converti em 2000, no ano 2000, eu me converti, né, tem 24 anos que eu sou convertido, e eu já provei, irmãos, de muitas coisas, quando eu estou nesse ambiente, muitas coisas, não foram uma aí, assim, são incontáveis coisas, é claro, você não vem pra cá pra você receber as coisas, você vem aqui pra buscar aquele que pode te dar todas as coisas, né, você vem pra cá com o coração aberto pra receber do Senhor coisas que às vezes você nem sabe, então, a expectativa nossa, a gente sempre fala, Deus sempre supra as nossas, Ele vai além das nossas expectativas, né, o Espírito, Ele trabalha com isso, o Espírito Santo, Ele trabalha com a expectativa, à medida que você vem com a expectativa, você vai receber aquilo que você está esperando, né, da mesma forma, muitos pastores, muitas pessoas que ministram aqui falam sobre a unção que você, a honra é a unção que você recebe, então, coisas que você, você não é, claro, vocês estão prestando atenção, vocês estão me honrando, mas primeiro, vocês estão honrando ao Senhor, porque vocês estão reverenciando a Ele, vocês estão cultuando a Ele, numa terça-feira à noite, frio, e vemos pra cá nos reunir, pra ouvir a palavra, pra cultuar a Deus, isso é louvável, irmãos, claro, nós não temos que nos vangloriar, nossa, eu sou crente fera, eu sou top, eu vou pra igreja no frio, chovendo, irmãos, pra nós que somos, né, a gente sabe que isso é algo que, é, lógico, como eu falei, muda a nossa vida, mas é algo natural, nosso, nós não vivemos sem ter essa comunhão, isso tá dentro da nós, tá dentro do nosso coração, faz parte da nossa vida, faz parte dos nossos ossos, isso, isso é muito forte, então a gente não consegue ficar, às vezes você deixa de vir, no meu caso, né, eu deixo de vir no culto e falo, é uma coisa errada, é estranho, é estranho, e aí você, né, mas assim, vamos voltar aqui pro assunto, quando você, eu pedi para os irmãos, se puderem abrir, por favor, Isaías, no capítulo 40, vai abrindo, irmãos, e vai aproveitando, e vai glorificando a Deus aí, vai dando glória, eu falei sobre, você, você pode estar se cansando, por conta disso, e eu vou dar uma, tem uma receita, na palavra de Deus, tem algo muito poderoso, que fala a partir do verso, obrigado, babai, filhinho, aí vão falar, nossa, foi pro água pro filhinho, olha lá, coincidência, né mãe, glória a Deus, tesouro, tesouro, em Isaías, no capítulo 40, irmãos, vamos orar depois, em cima disso, sobre, o que nós esperamos, do nosso futuro, o que nós temos no nosso futuro, eu estou falando sobre cansaço, você está perdendo energia, amém, você pode estar perdendo energia, por não estar, cooperando, com aquilo que você tem, colocado como propósito, para a sua vida, eu estou dizendo, que você, você pode estar gastando energia, você pode estar deixando, sair pelo ralo, a sua energia, a sua força, a sua fé, por conta de que você, não está, fazendo algo, que você se propôs a fazer, amém, e em Isaías 40, no versículo 28, lá no final do, do capítulo, diz assim, eu vou ler nessa versão aqui, que fala assim, não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar, o seu entendimento, ao 29, faz forte ao cansado, e multiplica as forças, ao que não tem, nenhum vigor, os jovens se cansam, e se fatigam, e os moços, de exaustos, caem, mas, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem, com asas como águias, correm, e não se cansam, caminham, e não se fatigam, e no, em Isaías, não precisa abrir não, vou ler rapidinho, em Isaías 12, no versículo 5, diz assim, o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome, converte-te a teu Deus, guarda o amor, e o juízo, e no teu Deus, espera sempre, em provérbios 23, no versículo 17, no versículo 17, diz assim, não tenha o teu coração, inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, preservarás, todo dia, porque deveras, haverá bom fruto, não será frustrada, a tua, esperança, todas as vezes, que Deus, esses textos, falam a respeito, de você esperar em Deus, de você confiar em Deus, de você não ter, a sua esperança frustrada, de você, ter o temor ao Senhor, você preservar isso em você, no versículo 17, aqui, de provérbios 23, fala, no temor do Senhor, preservarás, todo dia, existe uma constância, irmãos, existe uma disciplina, a ser seguida, existe algo, que nós precisamos, manter, constante, para que nós, possamos, viver essa palavra, você precisa, entender, que você tem, desafios no seu dia, você tem problemas, para resolver, você tem situações, que vão te levar, às vezes, para longe, daquele, disso que eu estou te falando, às vezes você está, você vai em algum lugar, você está, por exemplo, aqui na igreja, você vem para, cultuar a Deus, e você às vezes, está pensando em outra coisa, você está passando, aproveitando esse tempo, às vezes, para fazer alguma coisa, no celular, para ver, para pensar no que você vai fazer amanhã, enfim, você está deixando, de crer, de andar nisso aqui, porque você está se distraindo, e vai ser prejudicado, você vai sofrer danos, isso é fato, e aqui, esse versículo 31, de Isaías 40, diz assim, que eu já li, ele fala que, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, a nossa esperança, irmãos, o que diz respeito, ao que nós temos, para viver ainda, no nosso futuro, a gente tem que saber, que o Senhor, Ele tem cuidado de nós, Ele está, a Bíblia fala, a respeito de você, esperar nele, e ver a manifestação, de coisas que, Ele vai fazer, que nós nem sonhamos, e nem pensamos, né, então você tem que, todos os dias da sua vida, você pode, levantar pela manhã, e agradecer a Deus, porque Ele está, a Bíblia fala, é claro, quando fala que Ele está trabalhando, ao favor daqueles que o amam, então você sabe, que Deus está fazendo algo por você, você sabe, que Deus está, movendo coisas, a seu respeito, e a gente cantou aqui, montes se moverão, cadeias quebrarão, cremos em Ti, né, nós cremos em Deus, nós cremos na palavra, nós cremos no poder de Deus, que está atuando na nossa vida, e isso vai mudar as situações, talvez você está aqui nessa noite, está passando por um momento, que, deve estar falando, ah, é fácil você está falando, você está passando por um, né, você não sabe o que eu estou vivendo, mas, eu sei que Deus sabe, que você está vivendo, eu sei que o Senhor, conhece o seu coração, conhece os seus pensamentos, conhece onde você tem investido tempo, no seu pensamento, se você está pensando em coisas, que são edificantes, se você está pensando em coisas, que estão tirando você do seu caminho, distraindo você, fazendo você perder tempo, gastando a sua energia, com coisas que você não deve, amém, Deus conhece isso, mas o principal irmãos, que eu quero ressaltar aqui, quando ele fala que, sobem com asas como águias, irmãos, a águia, hoje a gente pode, existem diversos drones, não sei se vocês já viram isso, o drone, quando ele sobe, ele vai ganhando, ele vai subindo, e você vai, se você colocar um drone aqui na rua, aí ele vai subindo, você começa a ver a rua, é com a câmera, o drone geralmente tem câmera, ele vai subindo, ele vai subindo, quando ele sobe, você vai vendo a rua, aí ele vai subindo mais, você vai vendo as casas, aí você vai subindo mais, você vai vendo mais casas, quando você sobe, irmãos, quando você está em cima, nesse lugar, você tem uma visão privilegiada, sim ou não? Quando você está nesse lugar, de visão privilegiada, onde, estou dando o exemplo do drone, mas aqui, não tinha drone ainda, então ele fala sobre a águia, ele fala que, você vai subir, renova suas forças, sobem com asas, como águias, irmãos, quando a gente espera em Deus, quando ele está falando, sobre renovar a força, e a gente vai subir, com asas, como águias, irmãos, ele está falando de visão, você vai ter uma visão privilegiada, acerca do seu futuro, acerca daquilo que você está colocando a sua energia, aquilo que você está investindo tempo, gastando a sua vida, que vai, às vezes você vai receber algo que você não quer, por conta do que você está fazendo hoje, às vezes você vai, como eu dei o exemplo da academia, a pessoa fala que está indo para a academia, passa um mês, a pessoa não emagrece, a pessoa não ganha massa muscular, a pessoa não melhora o condicionamento, mas eu estou indo para a academia, você está indo para a academia fazer o que? Conversar, então, se você, se você para pensar, a gente, esse exemplo de você ir para a academia, é porque eu vejo, isso é muito comum isso, eu não vou falar, eu vou mentir, não é irmão, às vezes acontece comigo também, eu chego para treinar, mas eu estou tão cansado, que eu fico só conversando, a Leia não está assistindo, não está assistindo a Leia, deve estar assistindo, brincadeira, estou na academia aqui, não demora, mas às vezes eu estou cansado, não consigo, mas, quando você está em uma posição, privilegiada de cima, que é onde o Senhor nos quer, porque Ele fala que aqueles que confiam, aqueles que esperam em Deus, irmãos, a gente vai estar em um lugar privilegiado, então, coloca a sua esperança em Deus, coloca a sua confiança, aquilo que você espera do seu futuro no Senhor, no Senhor, coloque em Deus, ande nessa fé, ande fazendo essa confissão, essa, a gente viu aqui o vídeo, quando a gente vê Maneco falando, quando vê Pastor Almauri, Marisete, você já dá vontade de sair correndo, porque são pessoas que nos inspiram, assim, e você, é muito bom isso, a gente ter, para a gente desfrutar, em um culto como esse, eu fiquei pulando aqui, mas a minha intenção é, não animar vocês, mas a minha intenção é, é ver vocês animados, com a palavra, não comigo, é pela palavra, é o poder de Deus, eu vou pedir para os irmãos, já se colocando de pé, e os irmãos do grupo de música, podem vir para cá, por favor, enquanto eles estão vindo, vai prestando atenção, a respeito de frases, que eu vou fazer, eu vou falar aqui para vocês, a respeito de, não se distraiam, e não, eles vão subir aqui, enquanto eles vão começar tocando, eu fiz as anotações aqui, anotações, todos os dias, escrevo uma página, de um capítulo, do meu futuro, meu futuro é escrito, todos os dias, não se engane, eu até coloquei aqui, não se engane, você está escrevendo, o seu futuro, todos os dias, você está esperando, a Bíblia fala, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção, do nome do Senhor, está lá em Salmos, Salmos 20, versículo 7, cada dia, é uma página do meu futuro, cada dia, é uma página, que eu escrevo, sobre o meu futuro, hoje, é dia de ir, encontro, aquilo que me afronta, irmãos, tem força dentro de vocês, eu tinha um treinador, aquele, Gleber, deixa eu usar você, de exemplo aqui, não, Bruno, Bruno é melhor, vem aqui, tinha um jogador, que ele, ele, a gente sabia, que ele tinha muito potencial, e ele não estava rendendo aquilo, e certa vez, ele fez isso várias vezes, mas a primeira vez, que ele fez, chocou todo mundo, porque todo mundo ficou, caramba, o que ele estava fazendo? Ele, ele, ó, entendem, irmãos, isso aqui é uma administração, ele falou, ele, a gente estava reunido, né, como, ele, uma palestra, uma preleção, e ele comentando a respeito, de jogadores que estavam abaixo, do rendimento, e ele chegou para esse jogador, ele pegou e fez assim, tem gasolina aí, tem gasolina, querendo dizer, tem combustível, ele tinha mais para dar, ele tinha mais para fazer, fisicamente, tecnicamente, ele batia, tem combustível, tem gasolina, e ele vinha para cima e falava, e o cara, e todo mundo segurando a risada, né, para não rir, porque foi uma surpresa, ninguém nunca imaginava aquilo, e ele começou a bater, e aí, e assim, ele tentou puxar o jogador, tentou puxar o atleta, obrigado Bruno, desculpa pelo status, mas eu pedi para ele, ele falou que tudo bem, e ele, e ele começou, esse atleta, a gente percebia, que ele tinha, uma, um baita, um potencial, ele não estava rendendo, e aí, o treinador tentou, ficar puxando ele, né, sempre falando sobre isso, que ele tinha potencial, que ele tinha combustível, que ele tinha gasolina, né, irmãozinho, eu vou falar para vocês, tem óleo aí, dentro de vocês, tem um som, dentro de vocês, e é para vocês, usarem isso, para benefício, não só de vocês, mas para alcançar, a vida das pessoas, para vocês, levarem a palavra, para vocês alcançarem, levar esperança, para as pessoas, vida de Deus, para as pessoas, amém, vocês vão alcançar, muitas pessoas, vocês vão estar, no meio de pessoas, que vocês nem imaginam, é, eu falo isso, porque eu vivi isso, eu estive em meio de pessoas, que eu nunca imaginei estar, e Deus vai usar a vida de vocês, para levar a palavra, e vocês tem que estar, com a esperança, no lugar certo, vocês tem visão, privilegiada, vocês estão, no lugar alto, vocês voam, alto, com asas, como águias, amém, agora Deus, vamos adorar o Senhor, e ore sobre isso, irmão, já começa, a gente vai passar um tempo aqui, orando, é, e aproveite esse momento, enquanto o grupo de música, vai ministrar uma canção, e, depois a gente vai, continuar a oração, vamos adorar ao Senhor, e, já emenda na oração, já aproveita esse tempo, para vocês orarem, a respeito disso, às vezes você não sabe, o que você está fazendo, Deus vai te direcionar, Deus vai te informar, Deus vai te avisar, eu creio nisso, irmãos, você vai ter direções, específicas do Senhor, nessa noite, amém, glória a Deus, A esperança está em Ti, sabemos que Tu vivo estás, confiamos até o fim, no Seu nome e a poder, só Tu tens, todo o poder, todo o poder, fontes se moverão, cadeias quebrarão, cremos em Ti, Deus, cremos no Seu poder, no impossível, milagres Tu farás, cremos em Ti, Deus, cremos no Teu poder, montes se moverão, cadeias quebrarão, cremos em Ti, cremos no Teu poder, do impossível, milagres Tu farás, cremos em Ti, mais uma vez, nossa esperança, nossa esperança está em Ti, sabemos, sabemos que Tu vivo estás, confiamos até o fim, no Seu nome e a poder, só Tu, só Tu tens, todo o poder, todo o poder, montes se moverão, cadeias quebrarão, cremos em Ti, Deus, cremos no Teu poder, no impossível, milagres Tu farás, cremos em Ti, Deus, cremos no Teu poder, Pai, nós te damos graça Senhor, porque nós acreditamos no que o Senhor fala na Sua palavra a nosso respeito, nós nos apegamos Pai com firmeza Senhor, nós nos agarramos a ela, nós fazemos dela Pai, a nossa verdade, a nossa convicção, a nossa confissão de fé, nós estamos aqui para celebrar Pai, essa vitória que Cristo nos deu, nós estamos aqui para celebrarmos com interesse de coração Pai, porque nós sabemos que essa é a palavra Senhor, que está estabelecida sobre a nossa vida, é essa confissão que nós temos feito Senhor, e é isso que nós vamos ver nas nossas vidas Pai, montes se moverão, cadeias quebrarão, Pai, cremos no impossível do Senhor, cremos naquilo Pai que não tem se movido, naquilo que está estagnado, se levantando, saindo do nosso caminho, porque nós confiamos em Ti Pai, é o Senhor quem direciona as nossas vidas, é o Senhor quem nos conduz em triunfo, é você quem nós confiamos Pai, nós sabemos em quem temos crido, nós sabemos em quem temos confiado, Pai, as nossas vidas, Pai, o Senhor disse que nós confiamos no Senhor, nós esperarmos no Senhor, o Senhor nos levará pelo alto Senhor, com asas como águias, Pai, obrigado por essa visão privilegiada Senhor, que nós vamos identificar, nós vamos fazer aquilo, nós vamos ver aquilo que está nos interrompendo, a nossa caminhada, a nossa corrida, a nossa vida Pai, e nós vamos tirar ela do nosso caminho Senhor, por conta das Tuas orientações, e as Tuas informações Pai, nós confiamos em Ti, sabemos Pai, que nós estamos firmados no Senhor Pai, sabemos que o Senhor é a nossa fonte, todas as nossas fontes estão em Ti Senhor, assim como disse o salmista Pai, muito obrigado Senhor, nós cremos no que você disse, você disse Senhor, você disse Senhor, eu acredito, você disse Senhor, você disse, eu acredito Senhor, e está feito Senhor, nós cremos que está estabelecido, está feito nas nossas vidas Pai, nós cremos Senhor, nessa noite Pai, coisas sendo restauradas Pai, nós cremos Pai, que coisas nessa noite, estão sendo transformadas, mudadas de local, tiradas do caminho Senhor, para nós avançarmos, para nós irmos em direção, ao que o Senhor nos chamou para fazer, ao que o Senhor colocou em nosso coração, ao que o Senhor nos informou Pai, muito obrigado Senhor, e aqueles Pai, que nessa noite, ainda não tem essa direção, aqueles que ainda não ouviram do Senhor, aqueles que ainda não tem essa informação, do que fazer, como fazer, Pai libera nessa noite, eu te peço em nome de Jesus, instrua cada um dos meus irmãos, Pai, para que eles se movimentem do lado certo, se direcionem Pai, não só fisicamente, mas os seus pensamentos, as suas atitudes, sejam Pai, como somos feitas, de acordo com as Tuas direções, com os Seus ensinamentos, com a Tua Palavra Pai, em nome de Jesus, libera nessa noite Pai, a unção para cada um aqui Pai, despertar, prover Senhor, aquilo que está faltando em suas vidas, em nome de Jesus Pai, nós celebramos Pai, porque você fala, acontece, o que você disse Pai, como o pastor José Carlos Meio disse, é prego batido, e ponta virada Senhor, não tem como voltar atrás, já foi feito, já foi dito, nós te agradecemos Senhor, muito obrigado Pai, no nome de Jesus Pai. você disse, eu acredito, você disse, está feito, você disse, eu acredito, você disse, está feito, você disse, montes se moverão, as cadeias quebrarão, temos em ti Deus, temos no teu poder, no impossível, milagres tu parás, sim Pai, o Senhor vai fazer, nós cremos, temos no teu poder, Aleluia Senhor, Pai, nessa noite, nós estamos aqui Pai, reunidos em teu nome, reunidos ao seu favor Pai, reunidos ao favor, que o Senhor derrama sobre nós Pai, sabemos que, é tanta bondade, é tanta misericórdia, é uma graça, super abundante Pai, e nós queremos provar disso Pai, nós queremos receber nessa noite, tudo que você tem, se manifestado através da palavra, que nós temos ouvido sobre a tua palavra, aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, nós estamos aqui Senhor, com o coração aberto, estamos aqui disponíveis Pai, não só o nosso corpo está aqui Pai, a nossa mente, o nosso espírito, está sedento por mais do Senhor, está sedento por receber mais de ti Pai, nós entregamos Pai, as nossas vidas a ti, sabemos que o Senhor Pai, faz infinitamente mais, além de tudo aquilo que nós pedimos, ou pensamos, o Senhor tem coisas grandes, para as nossas vidas, e nós podemos estar desperdiçando, podemos não estar, desfrutando disso, Pai, mas, como o Senhor disse Pai, nós estamos, o Senhor coloca-nos, em um lugar privilegiado, em um lugar alto Pai, com uma visão privilegiada, uma visão ampla, uma visão que alcança lugares, em que nós nem imaginamos Pai, em nome de Jesus, que essa visão, que essa vista, seja propriedade agora, dos meus irmãos Pai, que eles recebam isso do Senhor, nessa noite Pai, que eles enxerguem Pai, além daquilo que eles têm visto, aquilo que tem sido como impossibilidade, para eles Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada um aqui Pai, porque tem passado, por tempos difíceis, por momentos Pai, de tribulação, por momentos Pai, talvez de desonra, Pai, talvez de momentos de falta, Pai, em nome de Jesus, cada um aqui nessa noite Pai, que eles estejam Pai, recebendo do Senhor, Pai, é um momento, é um momento propício Senhor, para a manifestação do Teu poder, é um momento propício, para a Tua graça, operar no nosso meio Pai, é um momento favorável, para que o Teu Espírito, flua em nossas vidas, e nós possamos ser fortalecidos Pai, para resistirmos, em todo e qualquer momento Senhor, que podemos passar, que possamos estar sendo submetidos, Pai, nós recorremos ao Senhor, a nossa confiança está em Ti, nós recorremos no lugar certo, na pessoa certa, na pessoa do Deus vivo, e Todo-Poderoso, nós celebramos Pai, essa noite com alegria, porque é um tempo de despertar, é um tempo de nós vermos coisas, sendo transformadas Pai, obrigado pelo louvor, obrigado pela música Senhor, que está sendo entoada, o Senhor habita, em meio aos louvores, o Senhor habita Pai, aqui nessa noite, nós podemos Senhor perceber, o Senhor se movendo, nas nossas vidas Senhor, obrigado Pai, porque não podemos, não precisamos sentir, não precisamos sentir, nenhum arrepio, nós simplesmente, precisamos crer, nós simplesmente, precisamos acreditar, que está havendo Pai, o cumprimento, daquilo que o Senhor fala, na Sua Palavra, o Senhor habita, em meio aos louvores, Pai, e nós estamos te louvando, nessa noite, obrigado Pai, porque nós temos liberdade, Senhor, nós somos livres, para te adorar, nós somos livres Pai, para cantar, hinos, cânticos espirituais, cânticos Pai, salmodear Pai, nós somos livres, o Senhor nos ensina Pai, a nos enchermos, pelo Espírito, sejam cheios, do Espírito Senhor, cantando e salmodeando, cânticos espirituais, Oh Pai, nós queremos ser cheios, nessa noite, nós vamos cantar, nós vamos te adorar, nós vamos celebrar, nós vamos investir tempo, nisso Pai, obrigado Pai, coopera Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus Pai, Amém.